Atenção motoristas, a partir desta terça-feira o trânsito terá alteração por conta de obras no centro de Itajaí. Vamos chamar a nossa repórter Cris Pinheiro novamente para explicar essa situação porque estamos falando de avenidas importantes para a cidade. Eu estive em Itajaí recentemente e fiquei meio surpresa com a situação do trânsito na cidade, bastante congestionamento, engarrafamento e essa situação deve piorar. Explica para a gente em relação às obras, todos os detalhes. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Gabi. Isso mesmo, você conhece, a Avenida 7 de Setembro é um importante corredor tanto de ônibus como carros de passeio. Então os motoristas devem ficar atentos porque a partir desta terça-feira, ali naquele cruzamento entre a 7 de Setembro e a rua Ercílio Luz, o calçadão da Ercílio Luz de Comércio, que você conhece tão bem aqui em Itajaí, vai ficar bloqueado. Mas, Gabi, tem rotas alternativas e a gente vai passar agora para os motoristas. Olha só, você deve acessar a rua Gil Stein Ferreira, entrar na rua Olímpio Miranda, virar à esquerda na rua 15 de novembro e, em seguida, acessar a rua Manuel Vieira Garção para, então, entrar na Avenida 7 de Setembro novamente. Ou, se preferir, claro, já desvia aí para ministro Vitor Konder, a Beira Rio, para acessar novamente a 7 de Setembro. As equipes vão realizar a pavimentação neste trecho da Ercílio Luz com um elevado para pedestre. O serviço faz parte da revitalização da Ercílio Luz, que iniciou no final do ano passado, segue até dezembro deste ano, quando vai acontecer a entrega do mobiliário e paisagismo da via. Os investimentos nesta obra estão em torno de 15 milhões de reais, Gabi, e vão ser pagos através de um financiamento internacional feito pelo município. Dado o recado, todo mundo tem que se agendar para pegar essas rotas alternativas e evitar, como você falou, esse trânsito caótico aqui em Itajaí. Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas suas informações. Cristiane Pinheiro, repórter, falando ao vivo de Itajaí. E os motoristas da cidade vão precisar aí de um pouco de paciência. Isso porque o trânsito deve ficar um pouco mais complicado. Você aí de...